Uma parceria de grande sucesso Tem gente Alisson SC Toda quinta-feira minha esquece bobe Saudades, e o nosso TBT? Fala que não tá com saudade de mim Você é sempre assim Pede uma marra na frente dos outros Estourando e ligando o caminho Dizem que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Mas somos melhores amigos Dizem que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Mas somos melhores amigos Dizem que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Somos melhores amigos O dia tá bom pra tomar uma sopinha Tomar na buceta Tomar uma sopinha Tomar na buceta Tomar na buceta Tomar uma sopinha Tomar na buceta Tomar na buceta Tomar na buceta Luz, câmera e ação fica de quatro amor Agora tu é atriz, o TH é o ator Luz, câmera e ação fica de quatro amor Agora tu é atriz, o TH é o ator Naquele pique, não muda nada Mãe, 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 maldita Mãe, 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 mãe É peitinha no peito e no bundão Então solta, solta no rabeto Toca com pressão 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 Então solta, solta no rabeto Toca com pressão